Olá pessoal, tudo bem com vocês hoje? Véspera de ano novo, último dia do ano. E que ano, né pessoal? Muitas coisas aconteceram, né? E na minha vida também, graças a Deus, eu nunca fiquei sem encomenda esse ano. Tinha encomenda sempre dois meses pra frente, então, e graças a Deus já tô com janeiro cheio. Então, eu tenho muito a agradecer esse ano e me contem aí nos comentários como foi o ano de vocês. Vocês sempre tiveram encomendas ou trabalharam mais com pronta entrega? Essa aqui, pessoal, é a minha última encomenda do ano. Iniciei nesse ano e vou terminar ano que vem. Então, eu fiz uma peça de um jogo de banheiro que é formado de quatro peças, inédito aqui no canal. Já vou falar pra vocês da onde eu usei o passo a passo e vou mostrar pra vocês esse lindo trabalho. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos. Ano que vem tem muito passo a passo aqui no canal, se Deus quiser. Já tem vários aqui disponíveis, vai tá aqui algumas playlists pra vocês, pra quem já me acompanha aqui há algum certo tempo sabe. Então, dá uma olhada aí. Aqui tem vlogs como esse também, passo a passo. Tá, pessoal? E não esquece de deixar o seu super like pra enganjar o vídeo e comentar aí como foi o ano de vocês em relação ao crochê. Se vocês tiveram bastante encomenda ou não, se venderam bastante pronta entrega, se fizeram algum dos meus passo a passo e venderam, como foi a experiência de vocês. Então, eu vou começar aqui mostrando pra vocês essa peça. Pessoal, é o tapete, o jogo de banheiro Joaninha. Aqui eu ainda não colei a minha flor porque a cliente quer uma pérola vermelha. Então, como eu não tenho, eu pedi socorro pra uma amiga minha que lida com pedrarias e ela tem lá e vai me trazer pra mim, tá? Trocando a pérola e colando. Olhem pra vocês verem que lindo que é esse tapete. Faz parte do jogo de banheiro Joaninha. Olha que lindeza, pessoal. Esse tapete. Então, o último tapete do ano. Primeira peça do jogo de banheiro que vai ser o primeiro trabalho finalizado do ano. Tem esse ponto aqui, pessoal. Lá ela fala em ponto crocodilo ou em ponto escama, tá? Essa linda florzinha e a Joaninha. Pessoal, assim, ó. Vou deixar pra vocês aqui o passo a passo. Porém, o passo a passo eu achei um pouco complicado porque ela ensinava muito rápido e também um pouco, às vezes, desfocado, enfim. Mas se vocês prestarem bem atenção, vocês vão conseguir fazer. Eu fiz bem como ela ensinou, porque eu nunca tinha feito. Esse ponto aqui, lá, ela não prende, tá? Ela deixa solto. Eu gosto de prender pra não deixar nada solto. Então, quando eu vim fazendo essas carreiras de leque, eu já vim prendendo. Eu prendi o de baixo no ponto alto e o de cima no leque, no último ponto do leque, ó. Então, ficou tudo presinho. Mesmo as cores que ela usou, porque o cliente me pediu, tá? O jogo de banheiro. Eu esqueci, pessoal, o nome do canal, mas vai tá aqui na descrição. Primeiro link da descrição, passo a passo. Se vocês acharem um pouco complicado, me perguntem aí que eu digo pra vocês ali a parte que vocês não entenderam do vídeo, tá? Ó, vou mostrar aqui de cima pra vocês. Deixa eu subir um pouquinho a câmera pra vocês verem mais o tapete. Vou falar pra vocês o que eu gastei pra fazer esse tapete, tá? Pra vocês verem ele melhor mais de cima aqui. E a florzinha depois fica nessa posição aqui. Quando o jogo de banheiro tiver finalizado as quatro peças, eu vou trazer mostrando pra vocês certinho todas as peças e valor de venda. Eu dei um preço pra cliente, mas, pessoal, ele gasta mais do que eu achava. Então, vamos ver aí como vai ser. E eu vou falar pra vocês, claro que eu não vou mudar o preço que eu dei pra cliente mesmo, que eu perco, eu nunca faço isso. Mas eu vou falar pra vocês os próximos, por quanto eu estarei vendendo o jogo. E o que que eu gastei pra fazer, pessoal? Eu usei cru, tá lá? Todos os barbantes que eu usei, ó. De cru, pessoal, eu usei aqui, ó. 270 gramas, todos ordem 6. Aquele marronzinho lá, pessoal, ó. A cor desse marrom aqui, esse marrom aqui, pela primeira vez que eu tô usando esse aqui. Nunca tinha usado essa marca da Apolo, da Círculo, tá? Essa cor aqui é 7725. Não tem nome a cor, mas é um marronzinho aí claro, tá? Então, primeira vez que eu tô usando, gostei bastante. É uma cor bem... Esse aqui, pelo menos, veio bem limpinho, tá? Um marrom muito, muito bonito, ó. Tá dando um reflexo aí do sol, mas é lindo essa cor. E aí, eu usei essa mescla aqui de marrom, tá? A cor café, a cor 9360. Eu usei, deste marrom aqui, que é pra fazer o bico de acabamento aqui, ó. Eu usei 40... Não, 35 gramas. Eu usei 40 gramas desse aqui pra fazer esse detalhe aqui. Que é esse vermelho aqui, mesclado. Da Barroco também. Anturio. Anturio. O nome da cor 9202. Anturio. Acho que é assim que fala. Pessoal, eu usei sobras, tá? Que é pra fazer aqui as minhas aplicações. Não cheguei a pesar, mas as próximas aí, no próximo vídeo que tiver completo, eu vou dizer pra vocês quanto que eu usei de cada um. Tá? Eu usei, ali eu tive que abrir um vermelho, que eu não tinha sobra. Um amarelo, o verde pra fazer as folhas. Branco e preto, tá? Essas cores que eu usei. Aquele lá é o verde folha. E esse aqui é o vermelho, o círculo. Da Barroco também. Então, eu tive que abrir porque eu não tinha sobra. O meu tapete, ele ficou com 70 por 51, 70 de comprimento por 51 de largura. Um tamanho bem bacana, é tapete frente pia. E 495 gramas ficou o peso total. Então, é um tapete que não é considerado econômico. Então, pessoal, vamos ver quanto que eu vou gastar pra fazer esse jogo completo. O tapete frente base, a minha cliente não quer com a abertura. Ela quer tipo esse aqui, um pouquinho menor. Então, no próximo vídeo, então, ativa o sininho das notificações pra ver o que vocês vão gastar pra fazer 4 peças. Também tem o da caixa acoplada, que eu acho que não tem vídeo do passo a passo da caixa acoplada. Então, vamos ver se eu vou conseguir fazer sem videoaula, porque eu ainda não consegui encontrar. Eu não vou seguir mais o passo a passo. Eu fiz o tapete, o outro eu vou fazer menor. E a tampa do vaso eu vou fazer do tamanho que eu fizer o tapete menor. Então, provavelmente tenha lá o passo a passo das 3 peças, se eu não me engano. Tapete frente pia, tampa do vaso e o tapete. Talvez tenha o outro passo a passo do jogo de banheiro joaninha. Não sei se é igual esse aqui, tá? O passo a passo que eu achei... Eu achei, assim, se vocês prestarem bem atenção, vocês vão conseguir fazer. Presta mais atenção no que ela está falando, porque ela não faz, assim, pra vocês verem, sabe? É meio de lado, mas se vocês prestarem bem atenção, vocês vão conseguir fazer. Eu achei lindo esse tapete, lindo, lindo. Então, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Eu queria mostrar pra vocês o último trabalho do ano, por mais que ele não esteja completo. E também pra desejar pra vocês um feliz ano novo, que vocês conquistem tudo o que vocês almejam para o ano que vem. Que a gente tenha bastante trabalho, bastante encomendas e que a gente continue juntos aqui. Muito obrigada por vocês terem me acompanhado esse ano. Somos mais de 10 mil, muito, muito obrigado mesmo. Eu conquistei muita coisa aqui no YouTube, graças a Deus e graças a vocês. Então, continue me acompanhando. Quem é novo aqui, se inscreve no canal, não paga nada pra isso, tá? Tem gente que tem dúvidas, se inscreve, não deixe de se inscrever, tá? Eu tô planejando muitos passapassos para o ano que vem, se Deus quiser, pra trazer aqui pra vocês. Eu já tô tentando ali fazer um joguinho de banheiro já. Vai dar uma acalmada nas encomendas agora. Vou parar de pegar muitas pra poder gravar mais passapassos pra vocês, tá, pessoal? Então, um beijo muito grande pra todas vocês, que vocês tenham uma ótima virada de ano. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!